Olá, olá! Eu e o professor Rogério Renzetti preparamos para você um módulo especial para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo! E a gente vai bater um papo sobre esse concurso, sobre o edital de 2014, sobre o conteúdo e algumas dicas para você estudar essa legislação. Tudo bem? Então seja bem-vindo, meu nome é Raquel Tinoco, nós vamos conversar sobre a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quadro auxiliar, quadro de servidores. Então vamos! Nós tivemos até agora dois concursos recentes para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, um em 2010 e o outro em 2014. Em 2010, a banca foi a Sepuerge e aí é óbvio que a gente não pode levar em consideração a forma como essa banca aborda essa legislação, aborda esse conteúdo, porque é totalmente diferente da banca de 2014, que foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas, banca confirmada para o próximo concurso, que a gente acha que acontece entre 2018 e 2019 por causa do período, estamos em novembro. Então, na realidade, ainda que o edital saísse nos próximos dias, a prova certamente ficaria para 2019. Então, eu acredito de verdade que esse seja um concurso para o ano de 2019, certo? Mas ele já está autorizado, a banca já foi confirmada, é a Fundação Getúlio Vargas, FGV, a mesma banca que fez o concurso de 2014. Então, vamos ver como é que essa banca se comportou com essa legislação. A gente sabe muito bem que a FGV tem uma tradição de literalidade, como assim? Em legislação, ela pergunta o que está previsto em lei e, às vezes, ela vem com algumas situações hipotéticas, mas mesmo assim, aquele candidato que estuda a norma, que conhece a legislação, consegue fazer as questões da Fundação Getúlio Vargas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o concurso, sobre os cargos. Em 2014, o concurso veio com cargos de técnico médio, nível médio completo, era o exigido ou o equivalente, isso o edital trazia o requisito exigido para o cargo de técnico médio e ele trouxe técnico superior. Ele trouxe técnico superior na área jurídica e técnico superior em 16 especializações, certinho? Você sabe o que faz um técnico médio da defensoria pública? A gente está falando de servidores, de quadro auxiliar, não de membro. Membro é um defensor público. Então, técnico médio. Então, nós temos técnico médio, técnico superior da defensoria pública. Técnico médio, nível médio, esse foi o nível de escolaridade exigido. E o que faz um técnico médio da defensoria pública? Ele realiza atividades de complexidade mediana, em grau de auxílio, execução qualificada de tarefas relacionadas com as atividades meio e fim da defensoria pública geral do Estado, nas áreas de profissionalização definidas em ato do defensor público geral, que é o chefe da defensoria pública geral do Estado e outras atribuições compatíveis com sua especialização. A remuneração, o vencimento inicial de técnico médio da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro em 2014, hein? Estamos falando de 2014. É óbvio que houve uma evolução, os aumentos que incidiram sobre esse vencimento. Então, em 2014, o vencimento inicial de técnico médio era de R$ 2.914,97. Além do cargo de técnico médio, nós também tivemos o técnico superior jurídico. O que é que ele faz? Realiza atividade jurídica de complexidade, em grau de assistência, execução qualificada de tarefas relacionadas com atividades meio e fim da defensoria pública geral do Estado, nas áreas de profissionalização definidas em ato do defensor público geral e outras atribuições compatíveis com a sua especialização quando houver especialidade. O vencimento em 2014 era de R$ 3.589,52. Nós tivemos os especializados, nós tivemos 16 especializações em 2014, em 2014, vencimento inicial era exatamente o mesmo. Você pode perceber, pelo número de concursos realizados, que essa é uma carreira nova. É isso mesmo. Nós temos um concurso, nós temos um órgão cujo quadro auxiliar é novo, com cargos que foram colocados à disposição de candidatos em concurso público em 2010 e 2014. Então, é uma carreira que vale a pena. É um concurso que vale a pena, porque nós não temos ainda um quadro congestionado. E a defensoria pública tem buscado, cada vez mais, a equiparação aos outros órgãos estaduais, como, por exemplo, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, você já conhece as atribuições do cargo que você estará pleiteando. Agora, vamos falar sobre o conteúdo programático de 2014. Esse conteúdo programático em legislação institucional é o mesmo para os cargos de nível médio e de nível superior. Então, vem comigo. Nós temos o decreto-lei, nós temos a legislação institucional, certo? E dentro dessa legislação institucional, eu tenho o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, que são duas normas, um decreto-lei e um decreto. Ele aparece, em parte, no edital passado, dentro de direito administrativo e, em parte, dentro de legislação institucional. Como esse decreto-lei, como esse Estatuto, como esse decreto são utilizados em regra para vários concursos no Estado do Rio de Janeiro, nós resolvemos separá-los. Nós resolvemos fazer dois módulos distintos. Um módulo de legislação institucional e um módulo de Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Assim, você já poderá aproveitar esse Estatuto para vários outros concursos que virão. Então, por isso, eu coloquei primeiro aqui o Estatuto para que a gente pudesse bater um papo sobre ele e agora eu coloco dentro de legislação institucional. Ele aparece um pedaço dentro de legislação institucional e, em parte, na realidade, ele é citado também dentro de direito administrativo. Mas a gente vai abordar esse Estatuto em um módulo separado. Tudo bem? Então, vamos lá. Legislação institucional no concurso de 2014. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, que é o Decreto-Lei 220 de 1975 e o seu Decreto-Regulamentador, que é o Decreto-2479 de 1979. Mais adiante, a gente vai falar sobre como estudar, como é que a gente faz para estudar essa legislação que é anterior à Constituição da República de 1988. Para quem é meu aluno, isso já é uma prática que eu abordo em todas as minhas aulas. Eu comparo essas legislações para que você não possa ser apanhado de surpresa e errar a questão. O nosso objetivo é gabaritar, é acertar as questões de legislação institucional. Além do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis ou Servidores Públicos Civis do Poder Executivo, nós temos o Regime de Previdência dos Servidores Públicos, que é a Lei Estadual 5260 de 2008. Ela foi alterada recentemente pela Lei 7628 de 2017. Então, na hora em que você estiver buscando essa legislação, tem que prestar atenção nisso. Temos prerrogativas e garantias dos defensores públicos dentro do processo civil e penal. Prerrogativas dos defensores públicos dentro do processo civil e processo penal. Nós temos a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, Lei Complementar 80 de 1994. Ela é uma lei federal. Nós temos a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar 06 de 1977. Pensa comigo, 1977. Ela é uma lei estadual, ela não é uma lei federal. Nós temos a Lei de Assistência Jurídica Integral e Gratuita, aspectos processuais dentro dessa lei, que é uma lei de 1950, Lei 1060 de 1950. E nós temos a Lei Federal 8.842 de 1994, que fala de alguns procedimentos relacionados ao idoso, certo? Então, essa é a legislação que faz parte do conteúdo programático do edital de 2014. Eu, particularmente, acho que vem mais coisa aí. Por exemplo, nós temos visto nesses concursos anteriores a inclusão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Então, é quase certo que esse estatuto também seja cobrado na sua prova, na prova de 2018, 2019. Raquel, onde é que eu encontro toda essa legislação? Você tem um endereço aqui, que é o blog. Nesse blog, no meu blog, você tem toda essa legislação. Inclusive, nesse endereço, quando você clicar, quando você buscar esse endereço, você já vai ver que ele vai cair Defensoria Pública 2018. Olha aqui o finalzinho, ó. O endereço do blog é esse aqui, professor da Raquel Tinoco, blogspot.com. E aqui no finalzinho, você tem, ó, DPR Rio de Janeiro 2018. É o caminho, é o endereço para que você possa encontrar toda essa legislação, dicas do concurso, questões, normas esquematizadas. Você tem tudo isso à sua disposição gratuitamente. Se você rolar, se você rolar para a página inicial do blog, você também vai encontrar toda essa legislação para download, certo? Então tá bom. Agora, no concurso de 2014, a gente não pode esquecer o que? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como é que a banca abordou? Como é que ela sinalizou o que é que ela achava de mais importante dentro desse conteúdo relacionado à Defensoria Pública? Ela vem citando as emendas constitucionais que tratam da matéria. Emenda Constitucional 45 de 2004, Emenda Constitucional 69 de 2012, Emenda Constitucional 74 de 2013 e a Emenda Constitucional 80 de 2014, que não foi exigida no concurso de 2014, porque ela ainda não tinha sido publicada, ainda não estava vigorando, hoje, óbvio, vai estar dentro do seu conteúdo. É o conteúdo de direito constitucional. Na realidade, é o conteúdo de legislação institucional sob a ótica da Constituição da República. Tá bom. É a Defensoria Pública dentro da Constituição da República Federativa do Brasil. Onde é que eu encontro esses artigos relacionados à Defensoria Pública na Constituição da República? A Emenda Constitucional 69 de 2012 alterou a competência da União, a competência exclusiva, a competência legislativa, privativa. Ela colocou dentro do artigo 48 também alguns aspectos relacionados à Defensoria Pública, porque houve uma modificação quanto à autonomia da Defensoria Pública no Brasil. Então, a Emenda Constitucional nº 69 de 2012 alterou o artigo 21, trazendo o seguinte, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Por quê? Porque antes a União também era responsável por organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Com a Emenda nº 69, essa organização e manutenção passou ao próprio Distrito Federal. Essa foi uma das alterações. A outra, compete privativamente à União legislar sobre competência privativa, legislativa, privativa da União, organização judiciária, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Defensoria Pública dos Territórios. É o mesmo princípio, porque a Emenda levou para o Distrito Federal a competência legislativa para legislar sobre Defensoria Pública do Distrito Federal, permanecendo com a União apenas a Defensoria Pública dos Territórios. A Emenda nº 69 também alterou o artigo 48 da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos tais e dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre organização, administrativa, judiciária, MP, IDF e Defensoria Pública da União e dois territórios. De novo, tirou da competência da União o legislar sobre organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Isso passou ao próprio Distrito Federal. Nessa emenda constitucional, a Defensoria Pública do Distrito Federal alcançou autonomia. Além disso, a Defensoria Pública está dentro do capítulo que trata das funções essenciais de justiça na seção nº 4. E você pode perceber que o artigo 134, que é o artigo que corresponde à Defensoria Pública, sofreu alteração pela Emenda Constitucional nº 80 de 2014. Então, essa emenda constitucional, ou seja, o texto constitucional atual, o texto do artigo 134, 21, 22, 48, 134, com as alterações recentes, as alterações que existiam à época e as posteriores, que é, por exemplo, a Emenda Constitucional nº 80 de 2014, serão, com certeza, objeto da sua prova. Então, o seu artigo 134, que trata da Defensoria Pública dentro da Constituição da República, precisa estar atualizado até a Emenda Constitucional nº 80 de 2014, se não houver uma outra emenda até a publicação do edital. Até aí, tudo bem? Então, já falamos da carreira, já falamos do conteúdo, do conteúdo programático e agora como estudar legislação. Você já deve ter percebido que nós temos uma Lei Complementar Estadual de 1977 e nós temos uma Lei Complementar Federal de 1994. outra coisa, a gente tem também a Constituição da República. Então, lá no blog, o endereço está aí na tela para você, você tem uma postagem que fala exatamente sobre isso, como é que a gente estuda essa legislação. E, de novo, eu digo, os alunos que me conhecem, os alunos que já acompanham as minhas aulas, sabem que eu trabalho muito com quadros comparativos. Por quê? Por que eu trabalho muito com quadros comparativos? Porque quando a gente tem normas, especialmente normas anteriores à Constituição da República, essas normas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, traz conflitos entre a própria Constituição e a norma específica. Ah, Raquel, mas isso não seria, por exemplo, a Constituição não recepcionando essa norma, a Constituição revogando essa norma? Concordo com você, plenamente, seria. Mas a banca não pensa assim. Se essa revogação não for expressa, se a lei mantiver esse texto, a banca, muitas vezes, pode trabalhar com enunciados. E a FGV já fez isso em concursos estaduais no Rio de Janeiro. Como assim? Ela pega esse conflito, porque há conflito, saiba disso. Há conflito entre o Decreto-Lei 220 e o Decreto 2479. Há conflito entre a LC 06 de 77 e a LC 80. Há conflito, não tem jeito. Essas normas trazem conflitos por causa do momento em que elas foram escritas. Uma antes da Constituição, a outra depois da Constituição de 1988. Além disso, você ainda tem que comparar essas duas normas com o texto constitucional e as alterações que esse texto constitucional sofreu. Como é que a gente estuda isso? Comparando. Quadros comparativos. Essa mania que candidato de concurso público tem de ficar riscando lei. Tem que acabar. Infelizmente, eu concordo com você que seria muito mais fácil se a banca perguntasse apenas ou trouxesse apenas aquela norma que é a norma a ser utilizada pelo concursando, pelo candidato, depois que ele for aprovado, nomeado e ingressar no serviço público. Pra que ficar perguntando uma coisa que eu não vou usar nunca mais na minha vida? Mas faz parte. Você que é concurseiro sabe disso. Faz parte. E faz parte também vencer, ultrapassar esses obstáculos. Então, a gente estuda essas normas fazendo comparações. E eu prometo pra você, essas divergências, esses conflitos, não são em todos os artigos. São poucos os artigos e a gente vai fazer isso juntos. É isso mesmo. A maioria desses quadros comparativos já estarão prontos pra você nas nossas aulas. Então, olha, eu estou aqui pra caminhar junto com você durante todo esse período, inclusive durante o período pré-concurso, trazendo dicas, falando sobre a legislação, trabalhando essa legislação da melhor forma possível para que você assimile todo o conteúdo e gabarite as questões de legislação. Tudo bem? Então, vamos lá? Avante! Seguindo em frente! Então, olha, pode contar comigo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço!